Nessa quarta-feira, 4 de agosto, a Guarnição de Aeronáutica de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, recebeu a visita do ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, acompanhado do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. Em um cenário que uniu história e modelos de aeronaves da Força Aérea Brasileira, o objetivo foi realizar uma demonstração operacional das capacidades da FAB. A visita iniciou pela exposição estática, que reuniu aeronaves de diversos esquadrões na frente do lendário hangar que servia de abrigo ao Zepelin. A comitiva conheceu de perto as funcionalidades dos aviões da FAB, exemplo do KC 390 Millennium. Alguns dos pontos fortes da aeronave são mobilidade, design robusto, maior flexibilidade e tecnologia de última geração. Na cabine do KC, o ministro comentou sobre a importância da interoperabilidade entre as Forças Armadas. Eu fiz questão de vir nas três forças singulares, porque qualquer tipo de ação ou de operação que nós fazemos, as forças hoje, elas trabalham num uníssono, como uma estrutura só. Não existe nenhuma das forças que opera sozinha. E para ver as capacidades e para ver as necessidades também, entender melhor as necessidades, os avanços que estão sendo produzidos pela Força Aérea Brasileira. Após a visita à exposição, houve uma cerimônia militar com desfile da tropa e desfile aéreo das aeronaves KC 390 Millennium, F5M, A1M e A29. A cerimônia contou com a presença do Comandante de Preparo, Tenente Brigadeiro do Ar Sérgio Roberto de Almeida, de oficiais generais da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Durante a solenidade, o Comandante da Aeronáutica destacou o legado da Base Aérea de Santa Cruz para a aviação de combate da FAB. Que possamos continuar colhendo os frutos dos exemplos deixados por nossos veteranos do primeiro grupo de caça, expandindo ainda mais os valores de liberdade, democracia, profissionalismo e fé na missão ao longo dos anos em nosso querido Brasil. Estamos aqui no pátio de estacionamento da Base Aérea de Santa Cruz, com aeronaves de caça da Força Aérea Brasileira, armadas com duas bombas de 230 quilos e prontas para demonstração operacional. Enquanto isso, após o desfile militar, o ministro da Defesa visitou a Torre de Controle de Aeródromo Remota, que foi inaugurada em 2019 e representou um marco para o controle do espaço aéreo brasileiro. Em seguida, ocorreu a demonstração operacional de aeronaves de caça da FAB, em uma simulação de conflito bélico. Do palanque, a comitiva observou o lançamento de bombas empregadas pelas aeronaves A-29 Super Tucano, F-5M e A-1M, além de rajadas de canhões. O comandante de preparo reforçou que esse tipo de treinamento é importante para demonstrar como a FAB está capacitada para garantir a soberania do espaço aéreo brasileiro. Foi uma oportunidade de nós mostrarmos ao ministro da Defesa uma terceira fase daquilo que nós fazemos. Ele já teve a oportunidade de ver o controlar e o integrar e hoje, mais do que nunca, ele pôde assistir o defender. É uma oportunidade em que nós colocamos as nossas aeronaves de caça em missões operacionais, fazendo o lançamento de armamento e mostrando a prontidão dos nossos mecânicos, dos nossos especialistas de armamento e dos nossos pilotos em missões que recriam uma situação de conflito bélico. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.